Música Em função de problemas, trens sofrem atrasos entre as estações de Novo Hamburgo e São Leopoldo. Prefeitura Municipal de São Leopoldo recruta estagiários. Acompanhe também a lista de medicamentos que sofrem reajuste de até 5,68%. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Jornal RS. Música Olá, eu sou Michele Bonen e você está no Jornal RS. Em função de problemas, trens sofrem atrasos entre as estações de Novo Hamburgo e São Leopoldo na última sexta-feira. Acompanhe a matéria da TVNH. Um problema nos trilhos do trem em uma estação de São Leopoldo prejudicou as operações do trem nesta manhã de sexta-feira, em São Leopoldo e Novo Hamburgo. Devido a este problema, houve um atraso na abertura das estações dos dois municípios e os trens tiveram que circular com velocidade reduzida. Em função disso, os intervalos entre as viagens eram maiores. Segundo a Trens Urb, o problema já foi resolvido e os trens voltaram a operar normalmente por volta das 10 para 7 da manhã e as operações das outras estações não foram afetadas. Agora acabou mesmo o Carnaval de São Leopoldo. Fora de época, o baile adulto do Orfeu encerra suas festividades para 2014. Acompanhe a matéria da TV São Leopoldo. Aconteceu na Sociedade de Orfeu em São Leopoldo um dos bailes de carnaval mais tradicionais do nosso país e reuniu milhares de foliões e diversos blocos da cidade e da região. Acompanhe a matéria da TV São Leopoldo um dos bailes de carnaval mais tradicionais do nosso país e reuniu milhares de carnaval mais tradicionais do nosso país. É isso aí. Nós estamos... o Orfeu sempre foi tradicional do país de carnaval aqui no Vale dos Sinos. Há mais de 50 anos o enterro dos ossos sempre era o melhor baile do Vale dos Sinos era do Orfeu. Nós buscamos resgatar essa tradição e conseguimos. Há quatro anos estamos tentando e hoje estamos corando com sucesso total aí. Como é que surgiu a ideia de fazer um carnaval depois do carnaval nacional, vamos dizer assim? É, a ideia... como eu disse, o sempre o enterro dos ostros veio, mas era na terça-feira. E como o tradicional brasileiro virou um feriadão, as pessoas abandonaram as cidades do interior e iam para o litoral. Então, a gente não estava contra o litoral, contra o calor do verão. Então, resolvemos optar pelo carnaval fora de época, uma semana depois, para encerrar o carnaval e encerrar na cidade com todo mundo aqui. E o sucesso está garantido. Delmara Júnior, para a TV São Léo, uma emissora da rede Comunidade de Televisão. A Prefeitura de Caxias do Sul anunciou o cronograma para o Orçamento Comunitário para 2014. Segundo a TV Caxias, a apresentação ocorreu no Salão Nobre do Centro Administrativo de Caxias do Sul. O Orçamento Comunitário de 2014 prevê R$ 17 milhões em investimentos. Em 2013, foram R$ 16 milhões. Na apresentação dos projetos para este ano, o Coordenador-Geral do Programa, José D'Ambros, Ressaltou que é importante aumentar e afirmar a parceria entre secretarias e Prefeitura. Ele ainda destacou o aumento nos investimentos previstos para este ano. E nós temos para gastar este ano R$ 17 milhões. No ano passado, gastamos R$ 16 milhões com 70 obras que foram executadas. Algumas não iniciaram ainda por questões burocráticas, mas enfim, o dinheiro já passou pela gestão. E vamos iniciar as reuniões agora dia 22 de abril, com prazo para finalizar no início de julho, devido ao período eleitoral que nós estamos respeitando. Durante a apresentação dos projetos, o prefeito Alceu demonstrou muita alegria em poder selecionar as obras ouvindo as necessidades da comunidade. Olha, é muito bom você conseguir fazer as coisas. A gente sabe que ainda é pouco o que a gente faz, mas a gente faz o que pode também. E quando tem a participação da comunidade, isso acontece com mais facilidade, com mais transparência, as pessoas elegendo a obra. E daí no momento que você consegue a conquista, claro, não é uma alegria só para eles. Mas eu, a administração toda, enquanto gestor, fico feliz por poder ajudar a fazer isso, que não é nada mais que minha obrigação. Dez bairros devem receber obras referentes ao orçamento comunitário de 2014. E todas elas já estão com projetos encaminhados. Sim, elas estão todas já com contratos feitos. Umas vão ser a Codeca, outras vão ser outras empresas, mas enfim, tudo o que foi anunciado hoje aqui tem projeto, tem dinheiro em caixa e está tudo pronto para começar. Só que no setor público não basta às vezes só isso. Tem mais a licencinha aqui e dali, o problema da casa que às vezes está meio atravessada na rua. Sabe, coisas que surgem no decorrer. Mas o essencial é você ter a decisão, vamos fazer, isso está tomado. Dinheiro para fazer, tem. E projeto tem, está solucionado. Este ano devem ocorrer 240 reuniões nas regiões administrativas. E 29 delas já tem datas marcadas. Então, este ano, acreditamos que vamos também realizar em torno de 240 reuniões nas 15 regiões administrativas e também no interior. Nós vamos no interior, onde o pessoal solicita ginásio, solicita ampliação das UBS, solicita asfalto, também nos interessa. Teatro e circo nas ruas de São Leopoldo. Artistas e grupos locais comemoram o Dia Internacional do Teatro e o Dia Nacional do Circo. Acompanhe a matéria da TV São Leopoldo. O Dia Internacional do Teatro e o Dia Nacional do Circo foram comemorados com intervenções artísticas em São Leopoldo. Uma ação coletiva de artistas e grupos de teatro da cidade marcou a data com uma série de atrações especiais. O início das atividades foi na esquina da Rua Grande, a Independência e a Rua Conceição, com a apresentação do Grupo Movimentarte. Após a concentração em frente à Escola Visconde de São Leopoldo, os grupos e artistas seguiram em cortejo até o Centro Municipal de Cultura José Pedro Boésio. Atenção do Grupo Movimentarte No Teatro Municipal aconteceram mais apresentações no estilo sarau. As atividades comemorativas ao Dia Internacional do Teatro e Dia Nacional do Circo fecharam com a exposição fotocênica Vernissage de autoria de Totonho, Lisboa, na Galeria de Arte Liana Brandão, também localizada no Centro Municipal de Cultura, na Rua Oswaldo Aranha, número 934, no centro de São Leopoldo. Cláudia Severo, uma das fundadoras do Grupo Corpos e Sombras, explica a ideia da comemoração e diz que o principal objetivo é o encontro de grupos e artistas com o público leopoldense. Duas comemorações, Dia Internacional e Dia Nacional, Teatro e Circo, e vocês de novo na rua. É, a gente de novo na rua, né? Essa é a missão do Corpos e Sombras, estar na rua levando a arte, né? E hoje a gente está aqui comemorando o Dia Internacional do Teatro e o Dia Nacional do Circo. Essa é uma ação coletiva dos grupos Corpos e Sombras, TGB, Trupe Teatro Escola, o que move a unidade de movimento, o grupo Aquarela. Uma coisa muito importante do circo é que hoje, por que hoje é o Dia Nacional do Circo? Porque é em homenagem ao palhaço Piolim, que foi um dos grandes palhaços que o Brasil teve, né? Então hoje, 27 de março, é o dia do nascimento dele. Então, em homenagem ao palhaço Piolim, se comemora o Dia Nacional do Circo. O coordenador do Fórum de Artes Cênicas, Alexandre Lucas, destaca que esta atividade e a programação dão mais visibilidade aos projetos que são realizados em São Leopoldo e que, na maioria das vezes, ficam distantes e até desconhecidos do público da cidade. Del Morais Júnior, para a TV São Leopoldo, uma emissora da rede Comunidade de Televisão. Agora vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos. Legenda Adriana Zanotto